As agências dos Correios, casas lotéricas, estão sendo cada vez mais atacadas aqui em São Paulo. Um número muito alto, aliás, dobrou o número de ataques. Tem uma reportagem especial que vai te falar com relação a essa história. Roda! Agências dos Correios e lotéricas estão cada vez mais na mira dos bandidos. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada. No estado de São Paulo, o ataque das agências dos Correios cresceu 133% na comparação do primeiro semestre de 2017 com o mesmo período em 2018. Foram nove assaltos no ano passado e, nesse ano, já são 21 casos. Quinze agências lotéricas foram alvo dos bandidos em 2017. Já esse ano, o número chega a 29 assaltos, um aumento de 93%. Mas qual a explicação? Hoje, no comércio, não tem caixa eletrônico. Os caixas eletrônicos se resumem a agências bancárias, né? O pessoal do comércio, os empresários do setor de comércio, não querem mais correr esse risco de ter um caixa eletrônico no seu estabelecimento, porque quando acontece a explosão, acontece o ataque, o prejuízo fica com eles, o banco não perde nada, quem perde é eles. Pelo país, o número de assaltos a agências dos Correios também aumentou. Na verdade, dobrou. Foram 75 assaltos em 2017. Esse ano, 151 ataques foram registrados. Em relação às lotéricas, o número também preocupa. 78 ataques no ano passado e agora já são 129 casos. Há um ano, em São Paulo, no bairro Higienópolis, essa agência dos Correios também foi alvo dos criminosos. Tudo aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Fazia pouco tempo que a agência tinha começado a funcionar naquele dia. Dez clientes e oito funcionários estavam aqui dentro quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Equipes de segurança de uma agência bancária perceberam que um homem armado estava do lado de fora. Logo, a polícia chegou no local. Durante a negociação, teve troca de tiros. Um suspeito foi baleado e dois criminosos foram presos. E são muitos os casos que ocorrem em todo o país. No flagrante, a ação dos bandidos. Um homem de camisa vermelha entra nessa lotérica. Ele é um dos assaltantes. Na sequência, mais bandidos armados entram e rendem os clientes. Pegam dinheiro e, em seguida, saem correndo. Aqui, outra casa lotérica que fica dentro de um shopping também foi invadida por dois criminosos. Repare que a câmera de segurança registrou o momento em que um dos assaltantes pula por cima do caixa e rende as funcionárias. Com uma sacola, ele recolhe o dinheiro. Assustados, todos são orientados a ficar com as mãos na cabeça. Os bandidos entram até no escritório em busca de mais dinheiro. Em outro caso, criminosos fizeram reféns durante um assalto a essa agência dos Correios. Foi em Santo André, na Grande São Paulo. Policiais e guardas civis chegaram a tempo e cercaram o local. Clientes tiveram que deitar no chão em frente à agência. Durante a negociação, um dos bandidos se entrega e deita no chão. Logo, o outro bandido também desiste do assalto. Quem trabalha nas lotéricas e agências dos Correios vive com medo. A facilidade em ter acesso ao caixa é um atrativo para os bandidos. O desafio é como conseguir reduzir os índices alarmantes desse tipo de roubo. Primeiramente, o Correio tinha que ter segurança, segurança armada. São raras as agências do Correio que têm segurança. E ali, gira um volume de dinheiro também. Da mesma forma, as lotéricas. A falta de segurança. Eles se preocuparam muito em brindar os caixas das lotéricas, mas não se preocuparam em colocar segurança física. O homem ou a mulher ali trabalhando armado nas lotéricas. Porque lotérica hoje é um banco, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Ainda não se preocuparam.